Buenas! Hoje eu vou esclarecer uma grande dúvida que tu tem de qual a diferença dos nomes Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra, blá... Hoje é o dia, tá? Tem um outro vídeo que eu já fiz falando sobre a formação do Reino Unido que pode te ajudar a entender até de um olhar mais histórico isso tudo também, então eu te deixo de dica pra ir lá assistir depois desse vídeo, tá? E já te inscreve também pra não perder esses vídeos de curiosidade e de história. Pois bem, vamos ao assunto. A gente tem então quatro países, pra começar a história, né? A Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Esses quatro juntos formam o Reino Unido. Mas se a gente pegar só os três primeiros que eu falei, então a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia, a gente tem a Grã-Bretanha, que é basicamente a ilha principal, a Ilha Grandona. E claro, mais os territórios que pertencem a esses países também, né? Esse nome, Grã-Bretanha, é o nome que foi dado ao Reino da Grã-Bretanha lá em 1707, quando os dois reinos se uniram, o Reino da Inglaterra e o Reino da Escócia, formando então o Reino da Grã-Bretanha. Gales veio de brinde aqui, né? Junto com a Inglaterra, no caso. Aí então, agora, se a gente pegar a Grã-Bretanha, esses três países, e unir eles com a Irlanda do Norte, a gente tem o Reino Unido. Por isso, o nome do país, inclusive, é o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Tá? O mesmo nome em inglês. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Tá bem? Então, essa é a explicação do Reino Unido, que inclusive, se a gente pegar a bandeira britânica também, a gente vai notar que tá ali uma união de todas essas três bandeiras. A cruz de São Jorge, né? Na bandeira da Inglaterra. A cruz de Santo André, da bandeira da Escócia. E a cruz de St. Patrick, da bandeira da Irlanda do Norte. Bom que eu falei dois nomes em português e em inglês, né? Mas deu pra entender mesmo assim. Mas aí também o negócio vai ficando mais complicado, né? Se a gente quiser. Tem, por exemplo, junto da Irlanda do Norte, na mesma ilha, tem a República da Irlanda, certo? Então, ela conquistou a independência e tal. Eu já falei naquele outro vídeo que tu vai assistir depois, né? Então, essa ilha, o nome dessa ilha é Irlanda. Então, dentro da Irlanda, nós temos a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. E a República da Irlanda é independente. A Irlanda do Norte é parte do Reino Unido, certo? E se a gente quiser deixar ainda mais complicado, tem como. Que a gente pode pegar uma ilha que fica no meio entre essa ilha que eu falei, a Irlanda, né? E a ilha que é onde está a Grã-Bretanha. E aí tem a chamada Isle of Man. E se a gente pegar, então, a ilha do Reino... A parte do Reino Unido. A ilha não, né? A parte do Reino Unido. Então, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte e a Isle of Man. A gente tem as British Islands. As ilhas britânicas. Mas lembra desse nome, tá? British Islands. E aí dá pra ficar mais complicado um pouquinho, tá? Que dá pra pegar o nome British Isles, que é uma... Mesma forma de dizer ilhas também em inglês, só que com o inglês mais antigo. E aí seriam todas essas ilhas do arquipélago. Então, seriam Inglaterra, Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte, a República da Irlanda e Isle of Man também. Tem gente que considera Guernsey e Jersey também parte das British Isles. Mas não é muito considerado, assim, na maioria dos lugares, sabe? Até porque elas ficam... Elas são chamadas de Channel Islands, né? As ilhas do canal ficam até mais perto da França, na verdade. Assim, mas bem pertinho da França mesmo. Mas ainda assim são dependências da Coreia Britânica, assim como é Isle of Man. Espero que tenha esclarecido essa dúvida pra ti e também não deixado até mais confuso, né? E vai lá ver aquele vídeo da formação do Reino Unido também, pra tu entender um pouquinho mais da história do país. Tá bem? Até o próximo vídeo, no próximo domingo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho